aí pensa como que é difícil o brasileiro ele tem acesso a inúmeras versões que são traduções e se você pegar cada tradução vai ter uma palavra ali diferente e para você mexer com o hebraico até quem é especialista em hebraico tem dificuldade porque tem termos ali que são palavras únicas, que não existem para você comparar, e aí vai muito da interpretação que cada um faz se você for por exemplo dos adventistas você vai ter uma interpretação se você for católico você vai ter outra então cada um vai trazer uma interpretação e aí existe um texto que traz as variantes textuais, ou seja no próprio hebraico, nos manuscritos que você tem tem ali as palavras diferentes você achou um documento sei lá, do século 9 com uma palavra, aí você achou um lá de Quran, de 200 antes da Era Comum, que muitos falam que é 200 antes de Cristo, aí você acha lá do século 2, século 1 com outra variante como por exemplo Deus o criador do mal você sabia que Deus é quem cria o mal e não o capeta? ah é, aí as pessoas não vão começar a briga agora é, mas então, olha só para explicar isso tem Isaías 45.7 um termo que é o seguinte no hebraico Deus ele cria a paz que é Shalom em hebraico aí tem Uvorê que seria uma variante de Bará que é Bereshit Bará Elohim no princípio criou Deus céus e a terra esse Bará esse Uvorê é só usado para Deus quem vai explicar melhor o mestre aqui só estou explicando aqui de uma forma mais simples tá bem e o Ra que seria o mal como tem Shalom e Shalom é paz ou coisas que tem conotação positiva as pessoas falam assim não esse mal aí ele não é o mal moral ele é o mal no sentido calamitoso de desastre Deus cria o desastre também mas não o mal em si o mal em si seria a queda do homem seria o próprio querubim traidor né que seria Lúcifer aí esse cara aqui apresenta um vídeo né mostrando lá o grande Isaías que é esse do século 2 antes da Era Comum em hebraico trazendo uma variante textual Tove Tove é bom então olha só como é que uma palavra faz diferença então Deus ele teria criado o mal em si e não Satanás não o homem e não o pecado de Adão e Eva então olha como uma palavra mal traduzida até mesmo no hebraico faz toda a diferença então o que que a gente o que o Sabino tá explicando aqui é o seguinte existe essas variantes textuais existe o manual pra você interpretar essa variante textual e esse manual tem que ser decodificado tem que tudo ali ser decodificado pra você entender essas variantes mas será que isso aí não foi proposital cara? claro foi mal interpretada ou foi proposital foi mascarado acontece os dois você acha que é interessante depois que teve as reformas ali do período judaico quando teve a monolatria Deus ele vai assumindo várias características ao longo das eras antes era o politeísmo muita gente não sabe mas tem o politeísmo na bíblia que o Sabino pode me auxiliar nisso onde você tem Asherah Baal El Elion são vários deuses que você tem na bíblia por isso que ele fala não adorai outros deuses só a mim isso também tem isso é por esse motivo porque que Deus vai ser ciumento se ele é o único né? o contexto de não adoração a outros deuses você tem isso depois do livro do gênero depois do período patriarcal porque até o período patriarcal eles eram politeístas Abraão era politeísta pai de Abraão Terá era politeísta Josué capítulo 24 versículo 2 vai dizer os vossos pais lá atrás Abraão Naor Terá pai de todos eles eles adoravam outros deuses quer colocar aí meu querido coloca aí Josué 24 2 só pra vocês verem Josué capítulo 24 versículo 2 Josué do antigo testamento ali ó aí meu patrãozinho 24 2 aí 24 versículo 2 aí dá pra nós vermos aí ó lá então Josué disse a todo povo assim fala Javé Deus Israel outrora vossos pais Terá ou Tareco colocou ali pai de Abraão pai de Naor habitavam do outro lado do rio e serviam a outros deuses então o período patriarcal era politeísta a proibição surge posteriormente fora do período patriarcal mas todos eram politeístas cara ali a gente tem vamos entender na palavra ali que existiam outros deuses sim tá escrito ali e por exemplo assim se você pegar e ler Gênesis com cuidado você observa que ele tá falando com outras pessoas ali que são né dentro do contexto histórico cultural outros deuses por exemplo façamos o homem conforme como é que é a imagem é a nossa imagem a nossa imagem é a nossa semelhança mas não é um cara só não é um deus só criando eu não entendo é o motivo de você transformar isso tudo em monoteísta sabe ó vamos unificar em um deus só é pra tipo direcionar o caminho todo mundo tem que vir por aqui é questão política é guerra né por exemplo assim antigamente por que que a mulher é a culpada de comer o fruto proibido porque antes existiam os cultos às deusas né a Xerá a Nath e Nana né você tinha várias deusas que eram as matriarcas e elas eram as deusas criadoras é muitas das vezes eram extremamente respeitadas as mulheres tinham funções políticas funções sacerdotais funções de extrema relevância na sociedade quando eles após essas reformas é que são ou que ocorrem após o exílio babilônico e que eles se envolvem com outras culturas com outras lideranças eles resolvem fazer um apagamento dessas deusas né por isso que agora a mulher ela é submissa ao homem essas deusas são apagadas e isso vai acontecendo de forma gradual de forma a primeira questão que acontece é que esse deus Yarvá né que é o nome dele que é muito bem colocado pelo mestre Sabino que ele traz o nome o tetagrama e o de revavirre que muita gente fala não é proibido falar o nome de deus né mas ele tem uma pronúncia e essa pronúncia se você estudar como ele tem um livro explicando como se pronuncia o nome dele seria Yarvá né esse deus Yarvá ele vem ali do Sinai né ele vem ali segundo os estudos da região de Edom e ele vai sendo incorporado à cultura aos poucos antes ele era um deus como se fosse da guerra da tempestade né tem várias funções assim como Baal assim como El né assim como as outras divindades da região conforme essas famílias esses clãs vão ascendendo na sociedade esses deuses familiares esses deuses de clã também vão ascendendo na sociedade e ao Yarvá ascender à sociedade ele toma usurpa e se funde com as características de El que era o deus do panteão principal é como se fosse o Zeus na mitologia grega o Zeus não é o principal então o El seria o principal isso seria o principal e esse Yarvá ele é substituído tanto que você tem em Agilete e Agirud achados arqueológicos mostrando o Yarvá o Tetagrama e o Dirê Vavirê que é o deus que a gente tem na bíblia casado com Asherah olha aí que Deus era casado que era uma deusa que era uma deusa da época isso Deus é um conceito é um conceito humano que foi muito importante durante a evolução humana o processo da criação da nossa civilização tudo isso e nós damos valores significados a esses deuses você adora Zeus quando? quando é que você fez um sacrifício para Zeus? não nunca ué mas seus antepassados faziam sacrifícios para Zeus e você hoje não está honrando essa tradição deles por exemplo a gente fazia sacrifícios cultos a Osiris fazia cultos para Odin para Thor aqui no Brasil Tupan vários deuses e várias divindades porque essas pessoas até sacrificavam o próprio filho você sacrificaria seu filho? não mas tinham pessoas que sacrificavam o próprio filho também para o se vocês quiserem tratar disso daqui a pouco até hoje ainda existe isso aí você pega lá no Irã lá o cara mata a filha dele ali isso mas em honra ao Deus em honra à religião e tem isso na Bíblia também tem sacrifício para o Deus na Bíblia tem gente que fala que não mas a gente o professor Sabine pode provar aqui eu posso provar para vocês então essas pessoas tinham muita fé que Zeus existia que Hades existia que Thor existia hoje a gente olha e fala que ridículo esses caras acreditavam que tinham um um bando de deuses numa montanha comandando a vida deles a gente acha isso rico cara tudo bem mas aí dá para usar um pouco do professor aqui as escrituras mano o que a gente tem descrito não foi um poeta que veio alguns fatos que estão ali são reais para mim até a gente começar essa essa conversa aqui praticamente tudo que estava lá era real e ali você tem não sei comprovações de relatos relatos de pessoas que estiveram por exemplo que presenciaram milagres que viram o cara andando na água aí não seria uma constatação vamos lá o que eu poderia dizer o que seria verdade na bíblia existe um elemento que eu sempre faço uso assim o que é verdade na bíblia é tudo aquilo que existe comprovação fora dela ela em si é verdade não ela em si não agora se eu tenho um elemento arqueológico que corrobore aquele registro bíblico opa e olhe lá ainda exemplo se eu tenho lá uma constatação do Egito eu tenho achado arqueológico que eu tenho as pirâmides lá tenho tenho escritos tenho opa então eu tenho uma realidade existencial eu tenho um elemento fora da bíblia que está comprovando que aquela historicidade da bíblia que ele relata é verdadeira fora isso eu achado arqueológico historiadores ou a mesma patrística só que eu tenho um problema entre historiadores e patrística por quê? porque cada um pode pender daquilo que quer eu tenho uma patrística que são cristãos pais gregos e latinos que tem a crença e a fé então vai defender a fé e a crença historiadores pode ter um outro viés mas eu vou partir para o achado arqueológico do aspecto científico aí já é algo diferenciado exemplo a bíblia vai retratar a respeito de outros povos como os sumérios são os primeiros povos que existem com achados arqueológicos não mas você vai encontrar localidades da bíblia fazendo menção que aí você tem achados arqueológicos então peraí então não é a bíblia quem está respaldando o achado arqueológico e nem o achado arqueológico que está respaldando a bíblia então você tem um período temporal dentro da construção dessa narrativa você tem a mesopotâmia então você tem um berço segundo o relato bíblico do nascimento da existência de adão dentro do berço da mesopotâmia que você está ali na divisão entre quatro rios a mesopotâmia existiu existe até hoje agora a briga é para você encontrar esses quatro rios da forma que está relatado na bíblia a arqueologia vai comprovar dois aí vai conhecer em outros lugares os quatro mas com outros nomes diferenciados aí você tem especulações ah então o registro da mesopotâmia real é ok o que mais eu tenho dentro ali ah eu tenho rios é existencial não os quatro mas tem ok beleza pode ser os outros dois inventados podem e como comprovar isso eu não tenho aspecto científico que comprove isso mas o relato bíblico é verdade não eu preciso da ciência lá fora para poder explicar sobre isso ah vamos a criação do homem o homem foi criado como o homem foi criado assim 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 cientificamente tem como comprovar isso não opa então tem um outro problema aí vamos falar da divindade agora que você está falando me ajuda aí professor me ajuda aí professor quando você fala de divindade as divindades foram criadas pelos homens de que forma por aquilo que eles observavam a primeira fé a primeira crença ela surgiu em cima dos povos observando sol lua raio estrela e chuva a primeira fé é politeísta é o primeiro desenvolvimento da fé foi politeísmo por aquilo que se observava até que o ser humano passa-se o tempo começa a imaginar começa a conceber para tentar desvencilhar que os aços não são divindades aí você tem que colocar o que? que os aços são criações de divindades aí você evolui a divindade quem fez isso? o homem o homem cria a divindade pelo aspecto da natureza natural pelos aspectos da natureza ele evolui a sua própria divindade até que chegue em qual ponto como momento que nenhum ser humano consegue entender se existe a divindade porque a mente o raciocínio lógico ele vai indo pô então o sol é um deus é uma divindade ele está fazendo todo um processo da fotossíntese do crescimento disso e daquilo pô a chuva está irrigando a lua está aí a hora o dia a tarde todo o processo é deus esses elementos são deuses não chega alguém pensando posteriormente não gente isso aqui são criações das divindades então vamos dar nome a divindade que criou o sol a divindade que criou a lua aí você tem os nomes em hebraico por isso que não aparece na bíblia o sol sendo nomeado nem a lua sendo nomeada porque tudo que vai existir no livro do gênesis o sol não é raro não é chamashe chamashe vem do nome de uma divindade chamashe chamashe é o nome da divindade chamashe em hebraico e arique é lua e chamashe é sol só que você não vai ver o escritor do gênesis no menos e vai chamar e chamou a luz dia e chamou as trevas noite e agora uma luminar maior e uma iluminar menor não dá um nome por quê? porque são nomes de divindades então você já tem a composição mas divindade de onde? dos outros povos que já existiam os babilônicos? não, vem dos sumérios rapaz aí você tem os sumérios babilônicos aí por aí você vai então você tem uma composição é as pessoas já imaginando que os astros já não é mais divindade só que o escritor do gênesis não quer colocar ali porque ainda existia a concepção que pessoas acreditavam que sol e lua eram uma divindade por isso que o escritor tira fora que eram as divindades maiores mais poderosas então a mente humana faz o quê? começa a desvencilhar que os astros são divindades coloca que eles são criados pelas divindades tudo bem aí você está colocando divindades o que você precisa fazer agora? agora eu tenho que ter a concepção que uma dessas divindades surgiu primeiro e que criou as demais aí você entra no aspecto enoteísta que a concepção enoteísta é que existe um maior ao supremo e esse supremo criou os demais e ele rege todos eles que aí no caso é o deus El que nos sumérios aí vai vir outros nomes Enk, Enlil, An aí são outras divindades lá do panteão sumérios e você tem um outro panteão vão criando-se os panteões aí olha só que a mente humana agora o que ela faz? para não ter dor de cabeça nem com politeísmo nem com enoteísmo faz o quê? cria o monoteísmo só existe um deus e acabou não existe deuses ele criou todas as coisas ele é um ser incriado para o quê? para você ter um conforto do pensamento lógico para isso só que a primeira crença em fé vem de onde? do monoteísmo? não vem do poli porque você nasceu e você está vendo o quê? só em lua o que é isso para você? se você não tem conhecimento nenhum deuses maiores do que você mais poderosos do que você então você criou seus próprios deuses você definiu seus próprios deuses por quê? porque foi até onde sua mente alcançou e o que a mente não alcança você não tem mais o que definir nem você nem a ciência ninguém vai definir isso e olha que interessante isso que ele falou aqui que ele trouxe para a gente então a bíblia ela é feita ela é montada em cima de mitos que existiam anteriormente por exemplo se você pega um livro chamado Enuma Elis Enuma Elis tem lá uma sequência de Enki que era um deus principal matando Tiamat já viu Tiamat do Caverão Dragão? Tiamat então ele mata uma divindade chamada Tiamat ele parte ele mata ela com um vento uma arma de vento que ele ganhou aí depois ele parte Tiamat em duas e constrói o céu com ela e aí em seguida ele vai nomear o Shamash para governar o dia e a lua para governar a noite e as ester vão servir como estações depois ele cria a humanidade essa sequência que eu te narrei é a sequência da onde? da bíblia da bíblia então quando o deus ele joga o vento violento dele sobre as águas a Tiamat era a deusa da água não tem? o espírito de deus parava sobre a face das águas aquilo ali se você pegar o verbo ele é um verbo que ele é de intensidade e o espírito é como se fosse vento, sopro então era o vento de deus violento por causa do verbo de intensidade que estava golpeando as águas é o termo em hebraico está vendo especialista agitava a face das águas depois eu terminei isso aí se é tipo bilíngue tudo que tem você consegue traduzir e falar algumas coisas sim você fala e ele traduz para lá é tipo um bilíngue algumas coisas os textos que são mais comuns é mais fácil ter algumas palavras por exemplo essa do Isaías 45 7 eu decorei porque é um texto que uso muito agora tem texto que a gente não usa muito que a gente não decora ninguém quer uma máquina ou computador mas voltando ao raciocínio a força do vento depois disso deus ele cria a separação das águas de baixo das águas de cima ué mas o marduk ele não tinha cortado até ele tem o mordecai na bíblia que é esse deus é uma ressignificação desse deus é o mordecai na bíblia ele corta ele faz o marduk ele corta tiamat e faz o céu quando você vai ver céu na bíblia céu é uma coisa chamada raquia que os terraplanistas chamam de domo né e raquia é como se fosse uma chapa de ferro fundida e quando você vai lá em Jó tá lá que o céu o firmamento é sólido como espelho fundido por isso que tem essas confusões aí de terra plano essas coisas porque é uma visão meio que de uma abóbora celeste mesmo em seguida ele também nomeia o Lumiar maior o Lumiar menor mas foi a mesma sequência que o Marduk fez então o que a gente tá vendo é que se a gente pegar os mitos ugaríticos os mitos sumérios os mitos babilônicos vai ter uma alta taxa de compatibilidade com a bíblia eu vi um estudo de inteligência artificial que eles pegaram todos os livros bíblicos da humanidade colocaram na inteligência artificial e fizeram a linha temporal de cada um deles assim e tem uma congruência muito grande entre todos os livros todos é muito louco isso aí todas as religiões elas tem pontos existe uma dependência existe dependência e tem gente dizendo que não que a bíblia foi revelação ela é única ela é absoluta esse é o problema é cara assim eu eu sou um cara eu tenho óbvio meus questionamentos quanto a religião apesar que eu consigo enxergar um lado positivo da religião também sabe a religião em si a gente falou muito isso aqui eu não sei se a humanidade seria melhor sem Deus só tem um problema criaria 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 aí eu vou discordar do Miranda é assim não tem como a existência a existência da humanidade a existência da humanidade sem criar uma divindade igual eu falei aqui exemplo vamos dar um exemplo bem prático os índios antes deles terem contato com o homem branco não criaram suas divindades quem ensinou divindades inclusive isso é interessante não tinha revelação de Jesus não tinha nada disso é isso que eu estou dizendo então é impossível não ter existido porque eles vão olhar para algo eles não vão conseguir decifrar não conseguirão explicar então a mente vai criar algo que seja superiores a eles é da natureza humana é isso é intrínseco isso é intrínseco é difícil você dizer um mundo sem a religião apesar que eu acredito que o Miranda vai falar tipo os países mais desenvolvidos no mundo são os países que não acreditam em Deus é o gancho é o gancho perfeito você dizer que um país não possa sim eu estou dizendo que se os seres humanos nascessem hoje seria impossível não criar religião hoje é diferente hoje sim hoje você consegue entender conforme pode colocar na física de qualquer outra área científica a probabilidade melhor é não ter existido aí você vai colocar em termos de probabilidade agora você não consegue erradicar isso mas você concorda com essa probabilidade? qual? eu não consigo lidar com probabilidade difícil eu consigo lidar com fundamentação fundamento se alguém me fundamentar me provar é diferente as duas possibilidades são possíveis pode ser o caso é o que eu acho muito difícil não é porque eu penso que pode por ser uma probabilidade que eu acho que pode ter uma humanidade toda até para mim isso no nosso tempo de vida é impossível é que você pode minimizar características de uma religião ou uma religião exemplo vamos lá vou dar um exemplo aqui será que eu conseguiria um dia minimizar o judaísmo? será que eu conseguiria um dia minimizar o cristianismo? os fatos que ocorrem hoje no país ou no mundo você diz eu me dediquei a vida toda exemplo vou me colocar como judeu aqui ou como muçulmano a dedicação do Torá a dedicação do Alcorão estou aqui me dedicando as orações tudo aí eu começo a ver a situação de hoje a guerra crianças morrendo velhos mulheres a desgraça acontecendo aí eu começo a avaliar se de fato é verdade aquilo que eu estou apiamente acreditando se de fato é a verdade e por que que existe tantas essas coisas então eu acho que mediante os fatos existenciais começam a pesar um pouquinho a respeito daquilo que eu acredito como uma verdade absoluta eu posso não ter mais daquilo como uma verdade absoluta porque os fatos me demonstram o contrário daquilo que eu sempre acreditei aí está o problema a gente não estava conversando alguns minutos atrás que eu perguntei para vocês por que que vocês não estão sacrificando em honra a Zeus se você perguntasse há dois mil anos atrás se era possível um mundo sem a religião romana religião helênica né sem a religião egípcia as pessoas naquela época iriam olhar para você iriam rir isso é louco né hoje a gente olha para isso a gente dá risada a gente acha que os caras eram loucos em acreditar em vários deuses sendo que hoje em dia a gente acredita em vários santos que são meio que ressignificações de vários deuses quando a gente olha para os países mais desenvolvidos do mundo em qualquer lista positiva menor corrupção melhores países para você criar seus filhos melhores países para ser mulher países mais pacíficos do mundo países com menor taxa de homicídio países com maior IDH melhores educação melhor saúde tudo todos os países todos os top 10 vão ter uma grande quantidade de países que tem pouca religião e muitos desses países são de fato com pessoas que se declaram ateias existe nação 100% ateia? não assim como não existe nação 100% cristã assim como não existe nação 100% islâmica assim como não existe nação 100% hindu sempre vai ter ali um grau de porcentagem e eu fiz recentemente até um um mini compilado né de demonstrações de entrevistas com dinamarqueses pessoas que moram na Holanda pessoas que moram na na Finlândia etc eles falam assim somos ateus né não não acreditamos em Deus na Noruega na Suécia eles falando e meio que tendo orgulho na Estônia os caras tendo orgulho de se declararem ateus então mas a população nova antiga ou lá é geral geralmente a população os novos aqui do Brasil também mano não acredita mais não então se eu for pegar em números talvez aqui a gente está atrasado de bobeira porque eu acho que a galera não acredita muito mais não geralmente a população mais nova tende a ter menos crença porque está tendo contato mais com a ciência e menos contato com as tradições antigas né aqui no Brasil é um fenômeno um pouco diferente porque a gente vê uma um crescimento evangélico muito forte né o movimento evangélico está tão forte que ele vai superar os católicos né então existe esse movimento diferente os Estados Unidos ele é um país extremamente evangélico né e se você pegar o ranking dos países desenvolvidos Estados Unidos às vezes não representa o top 10 às vezes ele está até nas últimas posições você ouve falar de assalto criminalidade por exemplo na Califórnia mindingo nos Estados Unidos uma alta população carcerária e ele é o primeiro país em número absoluto de cristãos e o Brasil o segundo aí você para e pensa se a religião trouxesse benefícios nós não deveríamos estar vendo cracolândias como a gente vê em São Paulo no Rio de Janeiro onde que eu morava por exemplo tem a cracolândia né então assim é algo que é estranho para um país que segundo dizem os religiosos né nossa moral nossa ética nossos princípios e valores são moldados a partir do cristianismo logo porque que os países mais religiosos tendem a ser os que mais tem homicídio tendem a ser os que mais tem estupro né violência contra a mulher tendem a ter as maiores populações carcerárias aí você olha para esses países que tendem a ser os mais ateus tá que tendem a ter menos a população se importando com a religião vamos usar esse termo a religião é relevante para você não para não falar que é país ateu que tem gente que fala é país ateu tem menos religiosa então para só para para ficar um termo mais palatável para o certo público quando a gente vai nesses países lá é o contrário lá está se fechando igreja e se fechando presídios mas está fechando presídios por quê? porque não tem preso a bíblia liberta essa pergunta sim a bíblia liberta? sim sim assim e aí eu vou te falar e existem números e aí eu vou te falar por exemplo meu irmão participou do ENA e lá ele falou assim não é só a corporação ali você tem a parte espiritual se você não dedicar para o que tem no ensinamento da bíblia também você não muda então funciona a parte de apedrejar mulheres a parte de matar sua filha se ela não for virgem no dia do casamento a parte de você escravizar sua filha qual o ensinamento bíblico? porque olha só não porque aí está você fala assim a parte de apedrejar a mulher não porque teoricamente não é isso porque era bíblia? era cultural de uma região lá apedrejar a mulher que traiu o marido poderia ser apedrejada e aí nessa parte entra a parte religiosa que ele fala assim não, isso aqui não pode mais acontecer se isso teve uma evolução uma melhora foi devido a bíblia pode abrir números 15 32 a 36 vamos ver vamos ver números 15 antes de fazer a leitura posso colocar se a bíblia libertasse de fato e verdade por que existe guerra em países mais religiosos do mundo como o judeu e o povo muçulmano mas aí é generalizar mas não é 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 vamos lá a bíblia o que que seria a bíblia libertar pessoas de vício? isso é isso que a bíblia faz libertar a bíblia não consegue libertar a pessoa da ignorância só de vício quando você fala de que a bíblia libertou você só fala de vício eu deixei de beber de fumar e não foi pela bíblia não foi pela bíblia eu nunca bebi eu já deixei de fumar e beber várias vezes quando eu quero eu paro e não é por bíblia e olha que eu sou crente quando eu pregava quando era religioso eu fumava e bebia e pregava que só todo final de semana eu pregava e o poder caia aonde eu caia sabe por que? aonde eu quero chegar a diferença está na questão do caráter e você não ser uma pessoa hipócrita as escolhas são únicas individual quem ela não é a bíblia que liberta é as suas decisões que fazem isso ela pode influenciar a sua decisão sim mas ela não tem poder para libertar ela pode influenciar alguém ministrando a palavra entra na sua mente então você acaba concebendo acreditando que aquilo é um poder não foi a sua escolha quem decidiu isso apenas a sua decisão mas libertar ela em si não ela pode influenciar mas não libertar números enquanto Jesus ele bebia álcool não ele só transformava para a galera beber ele não bebia não ele era chamado de comilão e beberrão Jesus por exemplo na bíblia na bíblia sério depois o Sabino pode dar uma aula disso aí que ele vai explicar aqui para a gente sobre Jesus ser bêbado amigo dos prostitutos exato Jesus gostava de uma farra Jesus era do time do Sabino rapaz larga de braço relaxa aí rapaz vai calcular chega aí no seu dedo agora deixa eu te explicar outra coisa quando se falava de dízimo dízimo era dinheiro provavelmente não quando se falava de dízimo não era dízimo singular era dízimos era tudo aquilo que você recolhia do campo da sua produção por exemplo se você produziu a sua vaca deu a luz o porquinho deu a luz se você colheu ali o seu trigo se você colheu ali o seu azeite tudo que você colhia você tinha que pegar uma parte uma décima parte por isso que é dízimo e dar em oferta no templo só que tinha um problema quando esse templo ele era longe você tinha que pegar as coisas que você produziu seu azeite seu vinho seus animais vender pegar o dinheiro e chegar lá e dar pro pastor teoricamente não 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 você chegava lá no templo e você tinha que comprar tudo de novo e aí sabino nisso de comprar tudo de novo podia-se comprar vinho e cachaça podia cachaça cachaça não mas Deus não permite a bebida não se dizimava vinho e bebida forte cachaça ué então essa história de que bebida é proibida e de que droga é proibida os sacerdotes eles usavam cannabis também maconha sério tu não sabia dessa se eles fazerem maconheiros é eu colocaria mais dois é dois era maconheiros aí achados arqueológicos eu recebi um um problema com isso eu fiz um foi o primeiro vídeo um primeiro vídeo não um dos vídeos que eu fiz polêmico foi justamente sobre isso eu fui o primeiro na internet a colocar que houve maconha na bíblia as pessoas câncer maluco uma expressão hebraica carneboche então a expressão hebraica tinha a questão da concentração do THC do cannabis e tal e aí uma comunidade judaica se levantou no youtube ah esse professor é um herege é um maldito não sei o que lá e começaram os raiders isso não existe aí tentaram aconteceu acho que dois ou três anos atrás um achado arqueológico dois altares lá em israel e quem tinha nos altares a essência do que? maconha de canadabes aí agora cadê os raiders agora? calaram ficaram tudo em silêncio eu sempre achei que maconheira ia para os céus foi Deus quem criou quem criou as plantas se for pela bíblia quem criou as plantas foi Deus o que se fala em algumas passagens da bíblia é que você não pode algumas porque tem contradições na bíblia algumas passagens só para falar que maconha vai para o céu não Jesus criou as plantas não foi para você queimar elas não foi para isso então o sacerdote não foi avisado disso não foi para queimar cuidado cuidado que existe a essência a essência a essência vem de estouraque vem das plantas você acha que o cara vai falar de homem subindo no céu roda com o olho monstro de quatro cabeças como vocês acham que Moisés escreveu os dez mandamentos lá lá no Sinaio estava doidão? eu vi maconha a sarsa lá não era sarsa era maconha pé de maconha pelo amor de Deus é lógico né efeito do canábis senhor efeito do canábis ele já estava dizendo nossa a sarsa está pegando fogo mas ela não se consome efeito do canábis senhor pelo amor de Deus o cara fumou uma água ficou vermelha ele abriu o negócio aí o cara sob efeito de droga está ouvindo voz está ouvindo o Deus está vendo o anjo está vendo tudo meu irmão isso aqui é uma distração lógico é uma distração mas essa parte que a gente falou arqueológica esse termo isso é verdade agora a questão que a gente está falando aqui é o seguinte eu sou ateu nunca bebi nunca fumei nunca usei droga então você não vai para o céu não essa questão de não eu sou pai eu sou pai então isso aí isso aí já ganhou o favor vamos lá agora a questão eu vou levar ele hoje a questão que a gente tem que pensar é o seguinte se de fato as instruções da bíblia e da religião fossem benéficas para tirar as pessoas da droga eu não estou falando aqui que não existe pessoas que vão para a igreja e saem da droga isso existe porque tem existe isso ninguém está sendo negacionista esse ponto só que o que eu estou te falando é é uma metodologia ineficiente porque 80% dos presos dos criminosos voltam a cometer crime as pessoas vão na igreja né aceitei Jesus estou reabilitado dois, três meses depois uma boa parcela deles cerca de 80% estão lá te assaltando de novo te roubando estão estuprando de novo porque são questões psicológicas questões sociais questões que não tem a ver com religião em si que as pessoas querem tratar com religião o assunto que deveria ser tratado com ciência eu sou exadicto outra coisa se também a religião fosse uma metodologia eficiente logo os países ateus não deveriam ser os mais eficientes em diminuir a criminalidade ter os menores índices de estupro de assalto de homicídio né olha só você sabe quantos soldados morreram na guerra da Ucrânia por exemplo em um ano mais ou menos tem 500 mil amputados ali é mas os dados que nós temos dão cerca ali entre 30 a 60 mil né 30 a 60 mil a Ucrânia fala um número a Rússia fala outro mas seria 30 mil no Brasil sabe quantas pessoas morrem por ano de homicídio homicídio é morte violenta sim 40 mil pessoas a gente está falando que um país o segundo mais cristão em número absurdo do mundo um dos mais religiosos onde 90% da população acredita em Deus ele tem números maiores do que o de um país em guerra sempre diminui pode mexer eu acho que o problema está justamente naquilo que é normativo o problema não está na crença e na fé em Deus o problema está naquilo que é normativo aquilo que você tem a Bíblia como um código normativo é ultrapassado ou é? se você é um cristão eu sempre falo porque eu deixei de ser cristão eu sou crente mas não cristão porque eu não consigo seguir um princípio normativo de Jesus deixou com o cristão sermão da montanha você quer me falar quem é um autêntico cristão é aquele que consegue cumprir só o sermão da montanha não precisa de mais do que isso só que hoje para você ser cristão você tem que seguir o nível normativo de Gênesis Apocalipse não tem como agora você vai aplicar o normativo aquilo que lhe convém se eu sou um líder de uma denominação eu vou pegar a bíblia algo normativo daquilo que eu quero eu quero o dinheiro do bolso da pessoa então eu vou usar o livro normativo para arrancar o dinheiro do bolso dela ah eu quero curar a pessoa eu quero uma administração de cura então eu vou pegar o livro normativo da ministração a mensagem de cura só que ninguém ministra para si mesmo como ser um cristão autêntico sermão da montanha tenta praticar tenta não existe um cristão sequer na face da terra coloca o sermão da montanha coloca aí Mateus capítulo 5 por favor quer ver? a bíblia é meio que a parada do livro de Eli né cara tipo quem tem aquilo ali domina domina o mundo sabe qual que é o livro de Eli né sim aquele filme do Mateus capítulo 5 mas a bíblia é um livro de guerra né não não só Mateus é isso mesmo é isso olha que lindo isso se a pessoa diz aqui quer ser um cristão é só cumprir isso daí vamos lá vem da multidão feliz os pobres em espírito porque deles é o reino dos céus feliz os que choram porque Deus os consolará feliz os não violentos porque receberão a terra como herança feliz os que tem fome e ser justiça porque serão Deus os saciará feliz os misericordiosos que exercem a misericórdia porque conseguirão misericórdia feliz os de coração puro piorou porque viram a Deus lascou-se isso feliz os que promovem a paz quem tá promovendo a paz aí porque Deus os terá como filhos feliz os que são perseguidos por agirem retamente porque eles são reino dos céus felizes sereis vós quando os outros vos insultarem perseguirem disseram contra vós toda espécie de calúnia eu só recebo o processo sobre isso por causa de mim alegrai-vos exultai porque recebereis uma grande recompensa no céu pois foi assim que eles perseguiram os profetas que vos precederam isso aí sim quer ser um cristão cumpre isso daí cumpre isso daí cumpre isso daí não tem então o problema não tá na fé e crença em Deus está no livro normativo a forma que você pega as normas como o rugimento pra seu dia pra sua espécie na hora que você acorda o que você faz ah isso aqui é a minha palavra é o meu guia o problema está no guia que alguns tem que é a bíblia quer ser um cristão você se julga ser cristão então pega só o simão da montanha e tenta praticá-lo acabou isso aí é pra ser cristão mas não eu quero a bíblia toda pra me julgar o que? pra ser melhor do que quer não tem como só que condicionaram ensinaram isso pro ser humano desde quando ele nasceu nós vivemos num país cristão irmão, você tem que andar na bíblia você não pode fumar você não pode beber olha a santidade olha o corte de cabelo olha a saca comprida olha a calça disso não pode ô irmão ô varão ô homem você não pode ter o cabelo comprido ó você não pode escolher outra opção sexual você nasceu homem você nasceu mulher não pode por quê? porque a palavra de Deus proíbe palavra de Deus esse é o problema quando pegaram o livro normativo colocaram que isso tudo aí é a palavra de Deus agora vamos entrar numa polêmica aqui se eu te falar que todas essas normativas aí de Jesus era pra condicionar o povo judeu a não se rebelar contra a Roma agora é ter o bravo eu acredito aí eu não vou discordar não porque por exemplo quando ele fala assim ame seus inimigos se você pegar o contexto do primeiro século quem eram os inimigos dos judeus? os romanos os romanos aí se eu se eu tô te falando pra você que Jesus ele é a antítese da bíblia hebraica ele tá fazendo muita coisa contrária à bíblia hebraica e ele tá por exemplo o tempo inteiro ofendendo os judeus seus hipócritas raça de víbora sepulcro caiado filhos do diabo ele fala que o pai dos judeus é o diabo imagina você chegar hoje pra um pra um judeu radical e falar assim teu pai é o diabo o que o cara faz contigo? o pai entendeu? o cara na hora ele vai se revoltar contra você ele vai fazer alguma coisa contra tudo Jesus falava isso uma coisa que as pessoas tem que entender que elas não entendem é que quando Jesus ele fala assim não cirai não dê a outra face ele chega no templo ele faz o que? o que ele faz no templo? ele vira a mesa do cambista ele abre mete o chicote mete o chicote no lombo dos outros ele tá cirando contra os outros aí ele fala assim não, mas ali é contra os ladrões o termo ali lestai se refere a assalteadores a muitas das vezes revoltosos contra a Roma então quando ele antes dele entrar no templo ele amaldiçoa a figueira que era símbolo de Israel e no final é como se é tipo assim a bíblia ela trabalha com passagens que elas são duplas você tem geralmente uma passagem maior que engloba uma passagem menor e aquilo ali dá um reforço tem um termo técnico pra isso mas eu esqueci agora sabe? é e dentro daquilo ali não sei se é quiasma não né? não, quiasma é de poesia aí o que acontece você tem ele antes entrando antes dele entrar no templo amaldiçoando a figueira e depois a figueira tá amaldiçoada quando ele entra ele derruba a mesa do cambista aí a gente fala assim eles estavam roubando não não tem isso por que que era o cambista? porque era proibido você entrar com imagem moeda com imagem de imperador com imagem de Zeus com imagens no templo então a pessoa vinha de fora recebia uma moeda estrangeira ele chegava ali ele tinha que trocar por uma moeda chamada shekel que era a moeda permitida para você comercializar no templo então quando Jesus vira essa moeda ele tá indo contra as próprias leis se aquilo ali tivesse existido se aquilo ali fosse real ele seria morto executado na hora nem qualquer um que entende o mínimo de contexto histórico que leu Flávio José sabe disso se os animais que ele liberta era pra sacrificar pra quem? pra Deus pra quem? pra Deus animais sacrifícios pra Deus animais puros que em Deuteronômios nessa passagem que eu te expliquei que vai lá vende Teodísimos vai no templo e aí você vai poder comprar tudo de novo lá e servir com seus irmãos com as pessoas tudo isso daí está instituído na lei e Jesus entra lá e acaba com isso os animais puros eram pra ser sacrificados para o próprio pai dele ele chega lá e acaba com isso e desce o chicote todo mundo mas cadê o Amai o próximo o Amai e seus inimigos tudo isso não tem com Jesus e aí quando ele sai do templo perguntam pra ele olha que maravilha o templo aí ele fala assim está vendo essas pedras aí? não ficará pedra sob pedra isso é uma referência à destruição do templo que ocorreu só em 70 é por isso que os evangelhos eles são datados geralmente em 70 que na cabeça do especialista é assim se o assunto principal é a destruição do templo falando ali do templo ser cercado essas coisas logo ele só pode ter sido escrito nesse período só que é o que o Sabino fala muito bem como que os evangelhos estavam escritos no primeiro século se você tem o pai da igreja Inácio Policarpo e Clemente de Roma o Inácio tem uma dúvida porque tem as recessões que são as médias as longas o Sabino tem um todo um curso só sobre isso explicando essas interpolações tardias mas o Policarpo e Inácio estão tratando de questões delicadas como por exemplo Policarpo e Clemente estão tratando de questões delicadas por exemplo assim revolta na igreja se você está brigando com seu irmão aí você vai mandar uma mensagem de Jesus para alguém você quer que eles parem de brigar o que você vai falar para eles? meu irmão para pelo amor de Deus mas você vai falar com que frase de Jesus? o que Jesus falou? Amar é o próximo como a ti mesmo mais o que? é para quando alguém te bater na cara você vira com um socaão não dá outra face dá outra face é mas aí há controvérsias porque me explicaram em alguém religioso até que tem uma dupla interpretação nesse momento de que quando bater na sua face dê a ele a outra e aí a visão real deveria ser o seguinte se você é calmo e bate na sua face dê a ele a sua outra face que é a da ira então se ele te bater e você está calmo devolvo para ele a ira ou se você está irado demais vamos pensar quando você está no trânsito você é muito nervoso está num problema lá e não deu certo sendo nervoso dê para ele sua outra face que é a calma e assim você resolve o problema não com a submissão não me parece o caso porque ali Jesus está contestando as questões tipo assim você ouvir o que foi dito não matarás eu porém vou digo que se você se irá contra o seu próximo você já cometeu pecado Jesus ele está contestando essas alegações antigamente era olho por olho e dente por dente então Jesus ele está contestando essas coisas então fica difícil essa interpretação é possível beleza entendo o ponto de vista aí a bíblia na verdade tem várias interpretações que são dadas e aí o que acontece quando você pega Jesus ele falando essas coisas e você entende o contexto porque como é que se faz exegese você tem que mergulhar no contexto econômico no contexto social contexto arqueológico histórico para você entender o que estava acontecendo e você poder inferir por que aquele texto aquele texto estava direcionado para alguém se mais de 90% das pessoas 99% das pessoas eram analfabetas e você era considerado letrado muitas das vezes se você soubesse escrever seu nome ou copiar alguma coisa então não era para os judeus qual era o idioma de Jesus? vocês lembram? era para ser o hebraico? era aramaico 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 é o anterior ao hebraico na verdade o hebraico mais literatura o aramaico língua franca o aramaico se torna língua franca quando sai da Babilônia até então a língua franca era o hebraico quando eles vão para a Babilônia o franco da Babilônia é o aramaico são vários dialetos então eles incorporam a mesma família tanto o aramaico quanto o hebraico então quando chega o período de Jesus a língua franca é o aramaico o hebraico se torna só por liturgia só por leitura aí eu te pergunto é dito se eu não me engano em Justino que os apóstolos eles eram agramatói idiotai que eles são analfabetos que eles não sabem escrever os caras eram pescadores então assim como que os caras estão escrevendo em hebraico perdão em grego sendo que eles eram analfabetos aí eu vou falar assim tradutores tinha uns tradutores que eles contratavam essas coisas assim só que aí você entra em uns problemas que é o seguinte existem palavras e textos que se você traduzir do hebraico não fazem sentido no grego por exemplo assim tem piadas que só funcionam no português tem piadas que só funcionam no inglês a mesma coisa e o idioma que é usado no novo testamento muitas das vezes ele só faz sentido no grego por exemplo a questão da virgindade de maria só faz sentido se você pegar por exemplo a septuaginta septuaginta eu falo septuaginta bem a fortuna então assim se você pegar o texto hebraico já não é virgem é jovem a maria não era virgem mas era jovem e provavelmente virgem então é porque era difícil você ter uma olha só pega o contexto histórico e cultural comigo aqui como é que você vai ter uma casada virgem sendo que no contexto de um casamento você já ter uma noite de nupes então é complicado entendeu e se ela fosse e se a gente pegar alguns apócrifos alguns apócrifos dão o que ela teria entre 12 e 14 anos e o José já era um homem idoso então ali a gente está falando de Pedro é complicado então assim como assim falando de Pedro não entendi expliquei porque ela tinha 12 anos quando ela tá 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 Pedro Pedro entendeu aí aí o que acontece então casada virgem é uma coisa que a gente entra em consenso aqui que é complicado o histórico culturalmente falando só que os deuses na mitologia antiga por exemplo pra ter o Hércules Zeus não desceu na terra não fecundou uma mulher e daí nasceu isso o semideus aquilo ali já é cultura helênica é um é um é uma mistura os romanos já tinham essa cultura os helênicos também então Jesus ele entra como esse personagem que ele vai trazer alguns ensinamentos que são antítese da bíblia hebraica né ele vai o termo ali por exemplo no Mateus 5 ele fala desse sermão na montanha essas coisas é plero ele vai completar ele começa a tornar as coisas ali mais difíceis e outras coisas ele vai removendo por exemplo a questão de prepúrcia essas coisas assim só que a principal justificativa de Jesus é colocar os judeus como culpados pela destruição deles próprios lembra que eu falei que quem faz o juízo é o próprio Deus lembra disso quando Jesus está para ser crucificado olha que coisa interessante que não é falado em lugar nenhum ele está sendo ele está sendo colocado para a multidão ao lado de quem de dois ladrões é não para a multidão julgar quem que vocês escolhem a tal Barrabás e se eu te falar que é de outro Jesus como sim o nome original de Barrabás é Jesus Barrabás e Barrabás é filho do pai existem manuscritos antigos variantes textual lembra que a gente falou aqui no começo eram dois filhos de Deus escolhe qual que é o Jesus verdadeiro isso dois Jesus lembra que a gente falou no começo sobre variante textual que você tem que ter para poder interpretar a bíblia nas variantes mais antigas cópia ciríaca citação de origens tem lá Jesus como o nome de Barrabás então você tem Jesus o que é chamado Cristo Cristo seria ungido tanto que o próprio rei Ciro era chamado de ungido também de Messias então era Jesus ou ungido ou Cristo e o outro era Jesus ou Barrabás Barrabás seria mais ou menos filho do pai algumas pessoas interpretam como sendo filho do pai aramaico Bar filho Abba pai não era um louco ladrão não calma calma esse Bar Abba que é um salvador filho do pai esse filho do pai você está entendendo que é o a religião da bíblia hebraica não é isso ele ele foi condenado por ele fazer uma sedição contra Roma essa foi a condenação dele aí ele pergunta o Pilatos ele tentou condenar Jesus ou ele tentou libertar Jesus a Roma Roma tentou libertar ou condenar tentou libertar deixou o pessoal lá não é possível Roma tentou libertar Jesus o procurador romano que nas obras de Flávio José é um sanguinário ele é um genocida ali ele está tentando salvar Jesus está uma coisa estranha um relato bíblico é isso mesmo tem que salvar Jesus até a mulher dele tem que sonho sonho para salvar ele não eu não vejo culpa nele o Roma está falando eu não vejo culpa nele esse homem é um inocente aí o que acontece os sacerdotes chegam e insistem nisso insistem em dizer que de fato eles só tem um a seguir que é César e que esse Jesus não é o rei deles não serve para eles aí Pilatos fala assim então eu vou lavar minhas mãos depois de ter umas três tentativas de salvar Jesus indo para lá indo para cá tentando salvar Jesus ele fala assim eu lavo minhas mãos entregou para o povo aí o povo escolheu assim queremos barrabás o filho do pai então aqui você tem um salvador que é de Roma e você tem um salvador que seria da tradição costumeira quando o povo escolhe ele e o barrabás é liberto e o barrabás era o sedicioso primeiro que na história não existe isso isso aí na história arqueologicamente falando tem crente que tenta falar que sim mas não tem uma evidência disso não isso é tudo montagem tem até uma teoria que é o seguinte você repara que antigamente tinha um ritual do Yom Kippu onde se pegava dois animais para sacrificar um era jogado no deserto e o outro era sacrificado para Deus então é como se fosse uma emulação disso são dois Jesus sendo emulado ali o que acontece quando o povo escolhe barrabás eles falam o seguinte assim o que fizemos o sangue desse justo agora cairá sobre nós e existe um livro apócrifo que ninguém fica sabendo porque nenhum pastor nenhum padre vai falar isso para ninguém chamado A Vingança de Salvador em Atos de Pilatos onde fala que devido aos judeus terem matado Jesus o imperador romano Tito Flávio e o Vespasiano pai dele foram lá na Judéia e na Galiléia matar todos os judeus crucificar eles vender eles junto a 30 deles e vender por uma moeda e escravizá-los porque eles fizeram isso com Jesus a quem eles seguiam então se você pega por exemplo textos em apócrifos o cara dizendo que é centurião romano e que ele no caso está escrevendo aquilo ali um centurião romano as pessoas falam não, mas não é possível Antônio Jesus é criação romana o texto é escrito em grego os símbolos cristãos que ro é símbolo helênico símbolo romano peixe e âncora símbolo da família flaviana por exemplo dos imperadores romanos aí querem mais prova disso beleza vou fazer o seguinte abre aí para mim deixa eu ver aqui Filipenses capítulo 4 a partir do 21 vamos ver isso Filipenses isso vai lá a partir do 21 lá isso olha só saudai cada um dois santos em Cristo Jesus os irmãos que estão comigo vou saudar olha só os irmãos que estão comigo Paulo que estão com Paulo vós saúdam todos os santos vós mandam saudações sobretudo os da casa de quem? lê para mim aí de César como é que é isso meu irmão os cristãos da casa de César saúdam a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco abre aí para mim Hebreus capítulo 13 e vai lá no final com a gata é esse mesmo Hebreus vai lá no final 13 vai lá no final olha só a mesma coisa saudações a todos vossos chefes e a todos os vossos santos hoje da onde os saúdam? os da Itália como é que é? os da Itália? mas não é de Jerusalém não é da Decapoli não é da Galileia não é da Samaria não é da Indomeia não é de Cesareia não é de Cesareia é hoje da Itália vós saúdam? e Hebreus seria considerado por muitos um dos textos mais antigos então já estava lá em Roma os primeiros cristãos os primeiros cristãos estão na Basílica de Domitila a Basílica de Domitila que era uma sobrinha do Imperador tem lá as primeiras tribos cristãs lá não está em Jerusalém não tem nada você vai para Jerusalém no primeiro século você pergunta qual é historiador existe o que de cristianismo arqueologicamente falando na Judéia, Galiléia Samaria, Decapoli absolutamente nada Antônio mas eu fui em Jerusalém na viagem eu achei lá três túmulos de Jesus mas irmão tudo isso daí é achado por Santa Helena século IV mãe de Constantino cara o que os líderes religiosos falam disso por exemplo isso aí nem é citado na igreja pastor Rodrigo por exemplo que prega a Bíblia com certeza eu nunca li a Bíblia primeira vez que eu estou vendo você falar isso aqui nem existe dá para você ler e entender e contestar isso eles falam isso aí não mas o que eu quero saber é o seguinte só me tem essas informações na hora de pregar o evangelho ninguém fala cara eles só leem eles leem textos isolados quando tu vai na igreja eles leem um capítulo inteiro eu leio um livro inteiro não eles pegam textos isolados e fazem uma homilética fazem uma pregação em cima daquilo ali mas Jesus existiu na minha concepção não tem gente que acha que sim aí é uma hipótese tá na minha hipótese não existiu mas dá para provar que ele existiu não dá eles tentam provar vocês só vão ouvir a seguinte prova para Jesus Bíblia isso aqui Bíblia é complicado um judeu voador o cara que anda sobre as águas de uma casada virgem às vezes isso é complicado aí o que eles tentam fazer eles tentam retirar essas histórias sobrenaturas da Bíblia e o que sobrar como por exemplo de outra face essas coisas assim falar que é de um Jesus histórico uma pessoa que não é um Deus que não é filho de Deus seria como se fosse um profeta apocalíptico um louco um filósofo qualquer coisa que teria existido e que inspirou o mito isso daí é uma é uma lenda criada a partir do se não me engano do século XVIII por rei Maros que ele vai criar isso olha Jesus não ressuscitou ele foi sequestrado né vamos criar isso só que quando a gente vai pegar essas histórias as histórias bíblicas a gente vê que tem muito paralelismo com a Bíblia hebraica ou com outros mitos gregos outros mitos da região então fica difícil você conceber que esses textos ditos históricos são de Jesus a outra questão que eles vão trazer para você é Plínio Tarsito Suetone e Flávio José Flávio José que é o melhor deles vai trazer o testemunho flaviano o testemunho flaviano só aparece no século IV nem o Justino de Roma que foi um grande apologista que dialogava ali com o Trifão que era um judeu meio que um debate dizem que é fake o debate outros dizem que era verdadeiro nem ele traz essa questão isso só vai surgir com o Eusébio de Cesareia lá no século IV esse testemunho flaviano e lembra que eu falei que Pilatos era sanguinário ali Pilatos ele é deixado de lado sendo que vem uma sequência de texto onde Pilatos era um protagonista sanguinário ele é deixado de lado ele deixa o protagonismo fala um parágrafozinho assim sobre Jesus um cara que teria recebido o rei o Herodes os sumos sacerdotes Anais Caifás o Pilatos o cara usa um parágrafo sendo que José o dedicou muito mais texto para outras coisas é chamado de o Cristo como é que um judeu falando que Jesus é o Cristo sendo que o Messias judaico é totalmente diferente do Messias cristão o termo cristianismo nem existia no primeiro século você vê Paulo chamando alguém de cristão não os textos atributos a Paulo que são atribuídos ao primeiro século são todos dizendo santos ou Adelfoi que são santos se eu não me engano é águios e Adelfoi que é irmãos para se referir aos grupos de cristão então o termo cristão a tribo dos cristãos que é usada por José são termos tardígios lá do final do segundo século por aí então fica muito complicado defender a criação desse testemunho flaviano por José até porque os termos ali paradoxon ergon poetes é um termo que Eusébio de Cesareia usava e Flávio de José não as tribos do cristão também eram um termo que Eusébio de Cesareia usava e Flávio de José não você concorda com isso aí professor? sim historicamente sim Jesus não existiu não não é isso vamos lá para você provar que Jesus existiu você depende da questão histórica dos historiadores o caso ele colocou Flávio de José você tem outros historiadores não judeus romanos você tem suetônico como ele colocou você tem Plínio jovem Plínio o velho aí tem um problema onde está o problema? na própria Bíblia vamos lá quem deveria provar a existência de Jesus? quem escreveu mais o Novo Testamento quem foi? Paulo onde é que Paulo estava na festa da Páscoa que foi a morte de Jesus? estava onde Paulo? em Jerusalém ele era obrigado a estar lá porque era judeu quem mais estava lá? Gamaliel que foi o professor de Paulo Gamaliel não sabe nada sobre Jesus nem Paulo sabe sobre Jesus esse é o problema para criar a história de Paulo que Jesus aparece para ele no caminho a Damasco mas cadê a história de Paulo falando a respeito de tudo a respeito de Jesus sua classificação e digo mais Mateus diz que no ato da morte de Jesus Mateus capítulo 27 os sepulcros se abriram os corpos dos santos saíram daquele sepulcro e apareceu na cidade para muita gente por que que Paulo não falou sobre isso? se Paulo lá estava Paulo estava em Jerusalém Paulo estava na Páscoa na festa da Páscoa na morte e ressurreição de Jesus aí Paulo quando vai falar a respeito da ressurreição de Jesus Paulo fala pela fé se Cristo não morreu e não ressuscitou vão a vossa fé e permaneceram os nossos pecados e quando Paulo vai falar a respeito da morte e ressurreição de Jesus Paulo vai falar segundo as escrituras mas está errado Paulo não é segundo as escrituras porque você foi testemunho ocular lá você esteve na Páscoa você Gamaliel o sumo sacerdote estava todo mundo lá então biblicamente você já tem problemas com isso e ele fala que aprendeu pelos homens sobre Jesus ou não? ele fala que foi por revelação Paulo vai falar que tudo que ele aprendeu a respeito do evangelho foi sobre revelação de Jesus Cristo e ele vai até para o terceiro céu para receber a revelação a problemática aí os pastores não ensinam nem o formado doutor Rodrigo tal vai ensinar abre Jó 1.16 aí para mim Jó 1.16 que é dito que Deus ele é cúmplice de satanás que ele fala não tudo bem vai lá matar meu melhor servo vai lá matar os filhos dele enquanto ele ainda falava entrou um outro e disse o fogo de Deus caiu do céu mas não calma opa calma aí tem uma coisa errada o fogo de quem? fogo de Deus não, não, não aí tem que estar é chatã tem que estar satã o fogo de satanás é mas aí o que? fogo de Deus? fogo de Deus e se a gente for no hebraico aí vai estar dizendo Yud-He-Vav-He Yav-He vai estar Elohim Elohim Bereshit Barai Elohim no princípio criou Deus os céus e a terra então o próprio Deus que matou as pessoas os familiares de Jó os empregados de Jó não foi o satanás? e agora? como é que explica isso aí Sabino? como é que explica? cara, mas é porque aí a gente pega uma linguagem que às vezes não tinha introdução e teve uma adequação se você pegar a narrativa toda de Jó é ele com Deus ali na sua lamentação então por isso que existe o que os pastores do Apolojeto vão fazer? vamos tentar falar que de fato ali era o capeta porque o capeta é lucrativo se você não tiver o Coringa você vende revista do Batman? qual foi o filme que mais lucrou? foi o filme do Batman ou do Coringa? foi o filme do Coringa o vilão vende então Satanás Lúcifer Lúcifer nem existe na Bíblia o próprio Jesus é chamado de Lúcifer isso aí foi uma Sabino? explica essa questão do nome Lúcifer na verdade Lúcifer foi um trabalho da tradução da Vulgata Latina Jerônimo em Isaías 14 e 12 como caixa do céu a estrela da manhã e na Vulgata Jerônimo colocou Lúcifer mas nada a ver com o ser nada a ver com a pessoa apenas a tradução que era a atribuição do planeta Vênus então em latim se ele queria falar o planeta Vênus ele chamava de Lúcifer era um nome antigo depois veio romanizado para o planeta Vênus e também tinha a questão da aurora do amanhecer do dia então Lúcifer significa Luce Lúcifer portar portar luz isso é o que significa a palavra Lúcifer em latim e Jerônimo colocou justamente Isaías 14 e 12 que diz assim como caíste do céu ó estrela da manhã filha da alva tu que debilitavas as nações e tu dizias no teu coração subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a altíssimo então com o comodo se se diste de caelo Lúcifer como caíste do céu ó Lúcifer só que Jerônimo colocou Lúcifer para conotar o nome de um ser angelical de um diabo não isso surgiu posteriormente com o pai da igreja que aí ele entendeu que Isaías 14 e 12 descrevia a queda desse ser angelical que o nome dele era Lúcifer aí tem um problema quando você pega a palavra Lúcifer em latim é atribuída a palavra Lúcifer em latim para o próprio Jesus na epístola de 2 Pedro até que a estrela da alva nasce em vossos corações lá em latim está Lúcifer mas está falando de Jesus se não me engano no final de Apocalipse tem algo parecido também aquele estrela da manhã alguma coisa assim mas não com o termo Lúcifer pode ser uma abreviação Lucifer ou pode ser alguma coisa assim então Lúcifer é o nome que foi atribuído e quem criou isso me fala a memória que foi o pai Orígenes Orígenes que foi o primeiro a entender Isaías 14 e 12 a palavra Lúcifer descrever o nome de Satanás judaicamente dentro da cultura judaica o nome dele seria Samael que significa amargura de Deus seria o nome dele em hebraico porque os nomes de anjos não são nomes em latim são todos em hebraico Rafael Gabriel Miguel tudo que tem El aí você ah o nome do Satanás é Lúcifer é o nome em latim então se for que quer dizer que ele era um anjo não seria Lúcifer o nome dele teria que ser o nome em hebraico que é Samael que a cultura judaica coloca Lúcifer foi uma invenção por origem e se a gente pegar por exemplo assim o Satan ele significa opositor na bíblia o próprio Deus é Satan por exemplo quando ele manda um espírito incorporar perdão incitar Davi você vai ter dois textos que é crônicas e reis em crônicas quem manda incitar é Satã e em reis é Deus e aí Deus ele manda espíritos de mentira e sobre o os profetas ele manda espíritos de mentira e lá e mentir na boca de todos os profetas botar na boca deles mentira para que tenha ali contenda Deus ele por exemplo ele se aposta o espírito de Deus se aposta de Saúl para que ele atente matar Davi então Deus ele está sempre agindo como opositor por exemplo o Malar e Arvá que o Malar é mensageiro e Arvá é Deus ele está se opondo contra por exemplo já viu aquela passagem da jumenta de Balão nunca viu tem uma passagem em que Balão está andando com a sua jumenta e aí um anjo aparece no caminho a jumenta tenta se desviar faz ele ralar o joelho aí ele vai batendo na jumenta porque a jumenta está vendo um anjo é e aí de repente ele batendo na jumenta a jumenta para vai e fala meu irmão eu não sou por acaso a tua jumenta que sempre te carregou sabe que te tratou bem não sei o que você está me batendo é porque você não está me obedecendo o cara tipo assim começa um diálogo com uma jumenta as pessoas acham isso normal é igual o diálogo da mulher com a serpente as pessoas acham que isso é normal que você conversa com o serpente inteiro que você conversa com os jumentos as pessoas acham que isso é normal mas ali o anjo ele é colocado como le satan como o então assim se a gente for pegar essa questão de maldade de mal de satan o próprio Deus na bíblia hebraica para as pessoas entenderem no contexto histórico cultural ele era o próprio oposto a todo o povo dele ele era o próprio criador do mal ele quem fazia o mal ele quem matava ele quem feria era tudo ele ele que mandava as nações invadir o Israel e matar todo mundo sobre mandava as mães comerem os próprios filhos mandava o ofender as mulheres de gravidão o pessoal fica assim ah sou contra o aborto aí o próprio Deus dele da bíblia manda ofender as mulheres posso pôr o vai dentro do Jó já que tá aí no próprio livro de Jó vai mano coloca no capítulo 2 por favor só aí vai indo não vai o capítulo para o capítulo vai subindo capítulo 2 tá no capítulo 1 vai indo ah não tem que passar então passa isso vai indo quase no final é isso 13 não não capítulo 2 depois ficaram sentados abaixa um pouquinho por favor aí 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 depois ficaram sentados lá do lado do chão por sete dias você tá no capítulo 2 aí? é o capítulo 2 isso tá aí ok sobe um pouquinho aí para aí deixa eu ver pois bem versículo 9 então sua mulher diz continuas ainda firme em tua integridade amaldiçoa a Deus e morre mas ele respondeu lhes falas o que? não dá pra me ler daqui? falas como um ignorante se de Deus aceitamos o bem por que não deveríamos aceitar o que? o mal por parte de quem? de Deus que isso gente? de Deus na concepção de Jó tanto bem quanto mal provinha de Deus cara você vai acabar comigo hoje é a bíblia quem tá dizendo se eu souber que não tem capeta amanhã eu vou ser outra pessoa eu tô fazendo uma série como essa segunda-feira minha série você vai ser uma capeta amanhã eu descobri que não tem capeta amanhã o bicho pega porque eu tenho medo não faço coisa errada por causa do diabo é o diabo que me segura é por isso que eu falo é por isso que eu falo sem o diabo a humanidade fica pior os países ateus novamente discordam de você que todos os países ateus eles não acreditam nem no amigo imaginário nem no inimigo imaginário e eles são os países mais pacíficos mais seguros etc você só é uma pessoa verdadeiramente boa se você só faz o bem não querendo uma recompensa num paraíso eterno ou temendo um lago de fogo enxofre e ranger de dente você só é uma pessoa boa se independente de recompensa ou castigo você ajuda uma pessoa por livre e espontânea vontade porque você acha que aquilo ali é certo aí você é uma pessoa boa de verdade como é que você lida com certo e com errado? certo e errado eles são subjetivos um dos argumentos que são usados para provar a existência de Deus é que se Deus existe existe uma coisa chamada moral objetiva todos os valores morais tudo aquilo que é certo que é bom que é saudável tudo aquilo que a gente vai querer de ético e de moral vai provir do próprio Deus né só que aí nós temos um grande problema você apedrejaria sua filha só porque ela não é virgem no dia do casamento? jamais mas segundo esse argumento da moral objetiva tudo aquilo que Deus decreta ele é instantaneamente bom então abre pra mim êxodo 21 êxodo 21 vamos ler um negócio aqui a gente aqui vamos ver aqui se a moral nossa vem de Deus segundo livro do lado esquerdo depois de Gênesis lá no cantinho ah tá desculpa isso é vamos aí primeiro mesmo não 21 21 21 vamos ler aqui vamos ler aqui no começo aqui ó vai lê pra gente aí essas suas leis que lês procurasse quando comprares um escravo hebreu quando comprares um escravo hebreu ele te servirá durante seis anos no sétimo sairá livre sem pagar nada continua 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 você veio sozinho sozinho sairá se estava casado sua mulher sairá com ele se foi seu senhor que lhe deu a esposa esta lhe tiver dada os filhos ou filhas a mulher e os filhos serão de seu senhor como? é serão de seu senhor os filhos e ele sairá sozinho tem isso na bíblia? tá escrito aí mais o que? se o escravo disser eu amo meu senhor minha mulher e meus filhos não quer sair livre então seu senhor o levará diante de Deus e o fará aproximar-se agora eu consigo do umbral da porta ele furará a orelha com uma sovela e será seu escravo para sempre como é que é escravo para sempre? é escravo para sempre na bíblia tem isso aí tá escrito aí se alguém vender sua filha como escrava tem isso aí na bíblia ela não sairá como saem os escravos se ela não agradar a seu senhor que havia destinado para si ele a fará resgatar mas não poderá vendê-la a estranhos por havê-la tratado com engano se a destinar a seu filho deve tratá-la conforme o direito das filhas se ele tomar outra mulher não diminuirá a primeira o alimento nem a roupa nem o direito sobe só um pouquinho por favor amigo aí conjugal se eu não lhe garantir essas três coisas ela poderá partir gratuitamente sem pagar nada desce aí até o 21 até o 20 e 21 21 mas seu escravo sobreviver não, não, não se alguém 20 ah tá, 20 se alguém inferir seu escravo sua escrava com um bastão e ele ou ela morrer sob suas mãos será seja punido mas seu escravo sobreviver um ou dois dias não seja punido porque é propriedade sua eu tô rindo aqui mas é por causa do absurdo a bíblia que é chamada de livro de moral ético e bons costumes e base da sociedade é o livro que ensina você a vender sua própria filha como escrava que ensina bota aí Deuteronômio 13 Deuteronômio 13 vamos a partir do 6 olha o que é a bíblia a palavra de Deus da ética lado esquerdo antigo testamento primeira curva aí Deuteronômio 13 isso aí é a base da ética da moral da sociedade acho que ninguém que faria isso né vamos lá a partir do 6 ali esse profeta ou esse sonhador será morto por ter pregado a rebelião contra Yarvá teu Deus que te tirou da terra do Egito e te resgatou da casa da escravidão para te desviar do caminho que Yarvá teu Deus te mandou seguir extirpará assim o mal do teu meio ser teu irmão filho de teu pai ou de tua mãe ou teu filho ou tua filha ou tua esposa que repousa em teu seio ou teu amigo que é como tu mesmo tentar serduzir-te em segredo dizendo vamos servir outros deuses deuses que não conheceste nem tu nem teus pais entre os deuses dos povos que te rodeiam próximos ou distantes de um extremo a outro da terra não concordarás com ele nem o ouvirás teu olho não terá piedade dele aqui já tem uma contradição com Jesus que Jesus manda ter piedade e misericórdia não o pouparás nem encobrirás seu erro ao contrário aqui a gente tem uma adversativa tens o impreterível dever de matá-lo tua mão será a primeira a levantar-se contra ele para fazê-lo morrer e depois a mão de todo o povo tu o apedrejarás até que morra porque procurou afastar-te de Arvá teu Deus que te tirou da terra do Egito da casa da escravidão é matar todo mundo família toda abre 1 Samuel 15 para mim aí a 1 Samuel 15 lembra que eu falei do livro normativo o problema é isso 1 Samuel 15 vamos ver aí um negócio vocês vão ficar loucos agora vamos ver se a moral vem de Deus a bondade vem de Deus vamos lá 1 Samuel 15 olha o que Deus manda Deus do bem Deus do amor Deus da paz da misericórdia vamos ver se ele é igual a Jesus vamos lá Samuel disse a Saúl Yavá me mandou enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel agora pois ouve a palavra de Yavá assim fala Yavá dois exércitos não é da paz não é da mãe é dois exércitos vou punir Amalek pelo que fez a Israel barrando-lhe o caminho quando saia do Egito vai pois agora e ataca Amalek isso aqui é uma vingança tá e você é ao chega um pouquinho para o lado aqui aqui embaixo não é isso e volta ao extermínio tudo olha só extermínio tudo o que lhe pertence sem piedade mas Jesus não mandou amar o próximo não mandou ter piedade e misericórdia matando homens mulheres crianças e bebês bois e ovelhas e camelos e jumentos esse é o Deus de amor esse é o Deus da paz é o Deus da misericórdia é esse aí tem passagem dele por exemplo bota assim é Deuteronômios 32 39 isso é muito poderoso né você dominar é o livro normativo é cara do céu é é o que você falou Antônio se você de uma hora virar o jogo e falar a fé me pegou você fica milionário fica milionário se eu quiser ser safado pode até registrar isso aqui se eu quiser um dia ser safado se um dia eu quiser aloprar com o inocente com o cristão meu irmão é só eu chegar na igreja olha o meu discurso velho imagina eu falando isso na igreja se vira o jogo pô meu irmão eu fico bilionário eu 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 boto 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 a gente tá trocando uma ideia aqui hoje e eu tenho que ser o mais verdadeiro que eu puder eu que sei você não pode falar isso porque sabe-se lá amanhã você vai ser talcado você vai conversar com ele ali eu prefiro morrer do que enganar as pessoas assim fazer as pessoas de trouxa velho sei cara todo mundo tem um preço eu não tenho pra acessar isso não olha só o que tá escrito aí veja agora que eu eu sou não há Deus além de mim eu faço morrer e faço viver eu firo e eu mesmo curo e ninguém pode livrar-se da minha mão é esse Deus aí de amor? aquele que mata ele que fere? se você pegar toda a Bíblia você vai ver que é sempre Deus quem decreta as coisas a genocídio do povo judeu é ele dá o exemplo do Novo Testamento pra eles então pode mandar não dá você quando você mostra uma parte uma parte específica da Bíblia não fala isso aí você que domina isso aí quando você mostra aqui pra gente várias partes dessa Bíblia com frases resumidamente claras e mostrando que não era puramente amor bondade e aceitação isso vem de um texto de uma parte maior o contexto se eu ler toda essa parte vai ser o mesmo é porque é o que acontece entende onde eu tô querendo chegar não é um corte de um podcast às vezes a gente tá vendo uma parte mas o entendimento total é o resultado final é diferente vamos falar o seguinte abre aí números posso só falar essa questão? pode falar essa questão existe uma questão hoje que as pessoas colocam que o Deus do Antigo dentro da Bíblia é diferente do novo não é o mesmo quer ver um exemplo? Jesus nasceu Herodes fez o que? Herodes procurou matar todas as crianças na idade de Jesus ok? olha o que que Deus faz Deus vem pega em sonho pra José diz pega a criança e vai pro Egito o mesmo Deus que alertou José padrasto de Jesus não poderia ter alertado o pai das outras crianças para que não morresse as outras morreram Deus só quis poupar Jesus e as outras morreram então é o mesmo Deus não muda o Deus da Bíblia do Antigo é o mesmo do Novo tem um caso no Novo Testamento que é de Anani e Safira eles venderam o imóvel guardaram o dinheiro não deram tudo como tinha sido solicitado os dois dentro do contexto dá a entender que foram fulminados pelo próprio Espírito Santo vem um é fulminado vem o outro fulminado também aí a questão que eu pergunto é por que que os dois foram fulminados pelo Deus de amor pelo Deus da paz pelo Deus da hominibenevolência e os pastotão aí acumulando riqueza dinheiro e nada acontece abre aí pra mim números bota lá no 31 17 olha só agora não, não, não vai no 16 deixa eu ver aqui vamos subir vamos lá no vamos subir mais um pouquinho aqui ó vamos aqui a partir do do 10 incendiaram todas as cidades que eles habitavam e todos os seus acampamentos aí se você for ler tudo é com um texto de guerra Deus lá no início manda a guerra e tudo isso tomaram todos os seus despojos tudo que havia capturado as pessoas e os animais e trouxeram os prisioneiros os despojos e a presa a Moisés ao sacerdote Eleazar e a comunidade de dois israelitas ou seja, já tinham ganho a guerra eles foram para uma guerra eles ganharam e agora estão trazendo o que? os despojos os prisioneiros vamos ver olha só o povo do bem aí o povo do amor e trouxeram os prisioneiros e depois de a presa Moisés ao sacerdote Eleazar a comunidade de israelitas acampados nas estepes de Moab junto ao Jordão de fronte a Jericó Moisés o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento Moisés indignou-se contra os chefes do exército chefes de mil e chefes de cem que voltavam do combate Elez disse poupastes a vida a todas as mulheres? opa 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 olha o que vai vir aí mas foram justamente elas que por instigação de Balaam levaram os israelitas a serem fiéis a Yavá no caso de Fegor motivo do flagelo que sobreveio a comunidade de Yavá matai portanto isso é uma ordem tá todos os meninos e toda mulher que tenha tido relação com o homem ou seja os homossexuais também todo menino vai morrer todos agora meninas meninas presta atenção só aquelas que não são virgens só as que tiveram já relação só vai salvar a virgem agora olha só com o homem mas conservai com vida para vós vós quem? os soldados os israelitas para vós toda moça que não tenha tido relação com o homem ou seja as moças virgens quanta vós acampai fora do acampamento durante sete dias e aí vai seguindo o contexto mais a frente é repartido as mulheres em despojos é dito tipo assim de cada quinhentos tem essa questão de repartir eu pergunto a vocês como que a gente vai dizer que é um livro de moral e ética e bons costumes para a nossa sociedade um livro que manda de fato você chegar numa comunidade você pegar os prisioneiros matar todos os meninos as mulheres que conheceram o homem que não são mais virgens você vai matar e as meninas virgens você pega para você e tem outros textos na bíblia que fala que se você enjoar da mulher você pode abandonar ela você pode tipo assim pegou na guerra como depois você foi lá teve relações com ela depois se você quiser pode abandonar não tem problema nenhum a bíblia é um livro machista para caralho você acha que por exemplo no caso das filhas de Ló as filhas de Ló são são tidas como duas pecadoras vamos pensar aqui Ló era conhecido como um homem justo perante Deus um homem justo se eu não me engano ele até entra no livro dos justos o Ló o que acontece quando chegam os anjos lá para poder ver se tinham pessoas que seriam justas na cidade a multidão vem para pegar os anjos para sapecar os anjos aí o que o Ló faz o Ló ele fala vem cá entra aqui entra aqui na minha casa ele pega as filhas virgens dele e fala assim olha aqui a multidão eu tenho essas filhas aqui que são virgens pega elas aí faz o que vocês quiserem com elas aí os anjos foram usaram a magia de cegueira do D20 e eles conseguiram lá não 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 fazer nada aí Deus vai faz a destruição a mulher de Ló vira estatua de sal só não sei quem foi que virou para ver se ela virou estatua de sal ou não e eles vão para uma caverna e milagrosamente eles conseguem se esquecer de tudo menos de vinho as duas embebedam o pai e o pai consegue ficar com a manjuba ereta e elas transam com ele e engravidam dele e no outro dia a outra também faz isso e aí dão origem a duas nações que vão ser ditas ali como nações pecadoras e aí o que acontece esses contos que você vê na bíblia são contos chamados etiológicos aquilo ali nunca aconteceu não existe aquilo mas essas histórias eram para imputar pecado em uma nação e a mulher mais uma vez é a origem do pecado repara isso assim como Eva foi a origem do pecado na bíblia é dito que quando uma mulher dá a luz ao menino ela vai ficar impura durante sete dias é como se fosse uma espécie de resguardo mas quando ela dá a luz a uma menina ela tem que ficar imunda por quatorze dias no novo testamento é dito que a mulher ela tem que ser submissa ao homem e que ela tem que aprender em silêncio então essa questão de mulheres pastoras segundo a bíblia e segundo o Paulo é proibido caraca é sério a mulher teria que usar véu mulher não pode pregar não não poderia segundo isso aí é óbvio que vão ter aprenda em silêncio que se quiser julgar julga o seu marido em casa na sua casa não pode exercer sobre autoridade do marido só que aí o que acontece como existem vários Paulos são vários autores se passando por Paulo em período diferente vai ter Paulo que aparentemente está a favor de apóstolos aí você vai ter por exemplo Jesus que tinha discípulas que quem vê Jesus no túmulo são mulheres não são homens então existem coisas ali que você fala parece que é contradição mas a bíblia tem contradição do início ao fim e aí outra coisa vamos lá fala aquela questão de Jesus andar com prostituta e secomilão e beberrão e Paulo em relação a isso Jesus ele é julgado assim como João foi julgado existe um contexto que disseram assim Jesus dizendo veio João que não come e nem bebe e vós dizeis tem demônio vem o filho do homem que come e bebe e vós dizeis amigo de comilão e beberrão e Jesus fala e sou mesmo e sou mesmo eu não estou dizendo que eu não sou eu sou isso tudo mesmo eu sou comilão e sou beberrão e o lado bom que a palavra beberrão chama-se oinopotes em grego e oinopotes em grego significa beberrão de vinho que oinos em grego significa vinho beberrão de vinho é no sentido de cambalear ficar alcoolizado no sentido literal se Jesus fosse contra o embriagamento embriagamento não vou falar que Jesus foi contra a bebida não embriagamento primeiro milagre Jesus transformou água em vinho ok está lá encalada a galiléia primeiro milagre aí acaba-se o vinho aí chega assim Jesus né acabou o vinho enchei de água encheu de água e transformou água em vinho e suco de uva aí dá para o mestre sala o mestre sala vai dar para o noivo ué olha o que vem dizendo João capítulo 2 abre aí por favor vamos ler aí João capítulo 2 aí está dizendo assim João capítulo 2 Evangelho de João depois de todo mundo estar embriagado serve-se o pior vinho isso capítulo 2 2 pegar o versículo agora ok as boas de cana tu levaste o mestre sala lá versículo 7 disse Jesus aos serventes enchei de água eles encheram de água 8 disse-lhe então tirar agora e levar o mestre sala e eles levaram o mestre sala aprovou a água transformada em vinho e não sabia de onde vier aquele vinho embora soubesse os serventes que haviam tirado a água e chamou então o noivo e disse-lhe todo mundo serve primeiro o bom vinho e quando os convidados já tiveram bebido muito isso está bem aportuguesado tá beberam muito serve-se o vinho inferior por que o inferior depois o cara está alcoolizado o cara vai conseguir diferenciar o que é o bom ruim não tu porém guardaste até agora o vinho bom então Jesus não era enquanto o embriagamento porque está dando mais vinho para quem já estava embriagado só que o noivo como era o dono da festa não estava embriagado nossa nossa isso é top geralmente acabou tudo o vinho geralmente serve o pior vinho nossa tu guardaste o melhor vinho ainda caraca então se Jesus fosse contra o embriagamento porque deu mais vinho para quem já estava embriagado aí a gente fica doido para explicar essas coisas e está escrito na bíblia é isso que eu falo gente está escrito não estou inventando não está escrito na sua bíblia é todos os outros livros religiosos tem o mesmo contexto assim como assim não entendi todos os outros livros religiosos ao corão sim todos ao corão também pode se dizer que segue na mesma linha sim ao corão assim o cristianismo querendo é uma vertente agora existe uma diferença entre o evangelho e o antigo testamento sim aqui você está vendo Jesus dando bebida para quem estava embriagado você vai encontrar Paulo sendo contra o embriagamento Paulo vai ser contra o embriagamento Paulo vai dizer assim é Galatas 6 não lembro se é Galatas 6 ou é Efésios agora não vou lembrar se é Efésios ou se é Galatas Paulo diz assim não vos não vos embriagueis com vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito Santo Paulo está dizendo não vos embriagueis com vinho em que há contenda mas enchei-vos do Espírito Santo Paulo está indo contra o embriagamento se você ler da forma que eu li aqui que eu reproduzi vai dizer que sim só tem um probleminha não vos embriagueis com vinho vírgula em que há H-A de existência onde há contenda eu não estava falando que não pode se embriagar não vos embriagueis com vinho em que exista a contenda se não existe a contenda se não existe a contenda pode se embriagar a mesma coisa é oferta oferenda essas coisas a mesma coisa hoje o que acontece o que você vê é que todas as igrejas cristãs estão na heresia são heresias são heréticas estão falando coisas que Jesus não falou estão falando coisa que Paulo não falou estão interpretando tudo errado cara e assim eu vou te falar uma parada até me perdoa se eu te ofender de alguma forma que não é intenção sabe recentemente eu conversei com um cara cristão e falei pô, olha aqui o Antônio adora debater com as pessoas religiosas mostrar a verdade que foi o que você falou que minha missão é mostrar a verdade para essas pessoas e eu falei para esse cara você fala tão bem da Bíblia por que você não troca ideia com esse cara aqui vocês dois trocando uma ideia juntos e ele falou ah mano o Antônio ele é meio debochado assim na hora de tirar pô mano é que fica meio complicado você querer falar sério um cara querendo te convencer de que uma jumenta falou o sol e a lua parou o cara ficou três dias três noites dentro de um peixe que existe um judeu voador que anda sobre as águas que ressuscitou mortos que é um The Walking Dead e ninguém registrou fica meio complicado você levar a sério pode fazer uma complementação sobre isso o que acontece um dos problemas que nós temos vamos aceitar que a serpente falou ok vamos aceitar preste bem atenção onde está o problema aqui existe um conto um egípcio também que duas vacas também dialogaram com o egípcio o irmão queria matar e a vaca falou não entra aí não teu irmão está com a faca e vai te matar aí não deu crédito daqui a pouco entrou uma outra vaca ei a outra vaca não falou que teu irmão está aí dentro e vai te matar então não entra aí você fala assim então irmão isso aí não existe então por que a sua serpente da bíblia existe que ela é falante e esse conto egípcio não pode ser esse é o problema que o cristão não entende se ele aceita esse relato como verdadeiro da serpente tem que aceitar todos os outros relatos mitológicos como verdade é uma grande deficiência que existe o que eu vejo nos seus vídeos quando você vai conversar com um cristão com um evangélico é que os caras não tem o conhecimento suficiente pra dialogar com você e a hora que você começa a mostrar os fatos pra ele aí ele já começa a descredibilizar você tipo não isso não é verdade não não é assim e aí o cara não quer acreditar na parada da serpente que ele fala não existe esse negócio da vaca não e ele não quer saber não vai atrás eu acho que ele ele não quer ser descredibilizado entendeu é e aí parte pro sofismo pra ofensa pessoal né envenenamento do poço é de homem tudo isso daí é cara não isso as coisas aí não é eu que invento não é o Sabino que inventa são até cristãos judeus são pessoas que fazem um trabalho acadêmico sério PHDs né que juntam esses materiais arqueológicos esses achados esses papiros quem vai lá no deserto lá cavar pra ver se acha papiro do novo testamento é ateu não é cristão geralmente é judeu essas pessoas que vão lá cavar pra ver se acha alguma coisa esses caras pegam seus documentos de forma honesta e sincera eles trazem um relato e a gente pega o trabalho desses caras e fala assim meu irmão o que os caras estão trazendo aqui é que esse tipo de documentação já era comum no Egito já tinha no Enuma Elis já tinha ali nos textos sumérios já tinha um mito de Adapa ele vai falando das questões ugaríticas por exemplo a lei mosaica você tinha um código de Hammurabi que era entregue também por um deus por Shamash lembra que a gente falou que Shamash era o deus sol esse Shamash entrega as leis na pedra e você tem a pedra lá se você botar aí código de Hammurabi pedra você vai botar bota aí pra gente tem gente até que faz isso só que nunca funciona o cara fala assim dia tal Jesus vai voltar dia tal os alienígenas vão vir abduzir a gente só que nunca acontece o Sabino mesmo já teve brigas e mais brigas aí com essa galera toda aí o cara prevendo o dia data e o Sabino é a parada de picareta vai ter fim do mundo isso aí já tem eu tô no Youtube desde 2009 desde 2009 quando surgiu o Youtube tinha um rapaz foi gente foi gente foi gente gente que saiu da empresa foram pra monte tem um que tá morando lá no meio de Rondônia quando foi a mudança do Papa quando entrou o que faleceu agora Bento 16 Bento 16 rapaz você não tem noção do inferno que foi isso o que tinha de gente o que o camarada ele foi eu sei que ele viajou alguns países camarada ele viajou alguns países foi pra Grécia foi pra vários lugares e começou a fazer isso dando previsão a besta tá chegando a mudança do papado o papado é a besta ó por causa da profecia pegava a bíblia manipulava tudo tá vendo isso aqui irmão vai pra montanha vai cair um meteoro vai pra montanha neguinho saindo de empresa vendendo empresa indo pra montanha pra desgraçar toda pessoas que tiraram a própria vida aí na época eu falei na época do hangout que existia aí era eu Caco Rocha Chave da Mente o Dalto Pioto era um monte de gente e aí começou isso a acontecer e aí professor gente pelo amor de Deus isso é mentira não mas ó quem tá lá ó fulano é estudado falei gente pelo amor de Deus não entra nessa parana entrou um monte de gente aí quando você pensa não acabou aí aconteceu não ainda a besta não porque agora é dois papos tá aqui na profecia tá aqui na bíblia o chifre pequeno que se torna grande e pipipi falei não aí quando entrou o presidente da França Macron é o anticristo é porque o nome dele é Emanuele meu Jesus aí aí o que acontece aí não dá mais aí o professor falou gente pelo amor de Deus não me manda esse tipo de vídeo mas o professor gente vocês vão morrer eu vou morrer todo mundo vai morrer não tem arrebatamento não tem Jesus esquece essa paranoia eu não aguento mais chega não dá faz a mesma previsão essa do fim do mundo aí é pra qualquer um porque é aquela história viva todos os seus dias como se fosse o último sim e um dia você vai acertar mas é isso exatamente e olha só essa parada aí de chifre pequeno essas coisas aí que eles falam que eles vêm adora vim podcast falar essas loucuras né isso aí era pra guerra de macabeus 70 semanas de Daniel é essas coisas que estão lá em Daniel essas profecias pra lá quem é o chifre pequeno é o antigo epifânio ele que foi lá e proibiu o culto que destruiu o santo dos santos que foi reconstruído depois da guerra dos macabeus é o que foi morto é o sacerdote Onias III o que que é essa questão aí ah os quatro chifres tem o império se divide é o que que era era o que o o chifre grande era o Alexandre o Grande aí quando tem os quatro chifres os quatro generais é o é o seleu cidalizímaco cassandro e ptolomeu aí desse daí que é o se não me engano é o ptolomeu sai o antigo epifânio que é o chifre pequeno chifre pequeno entendeu e aí ele causa ali a guerra dos macabeus que vai trazer a destruição do tempo aí nego quer botar Jesus apocalipse aí a loucura toda você já viu o o Rodrigo Silva falando que eles estão procurando um tesouro da época de Jesus eu acho que era a arca assim que se encontrar pode mudar alguma coisa assim ah estão procurando a lança de longinas é a arca da aliança a cruz de Jesus tudo isso é fake isso ainda existe não a arca da aliança tem uma história engraçada você sabia que quando na bíblia fala que quando pegaram a arca da aliança é Deus mandou hemorróida em todos eles né hemorróida aí o que eles tiveram que fazer essa história sensacional cara pra mim é uma das minhas histórias favoritas da bíblia o que eles tiveram que fazer pra acabar com a crise de hemorróida eles tiveram que fazer modelos em ouro dessas hemorróidas as hemorróidas de ouro e levar pra Deus pra Deus ser a placar da fúria isso na bíblia as hemorróidas de ouro procura aí você que tá em casa assistindo cara é muito top mano eu adoro a bíblia porque a bíblia me diverte entendeu essas partes assim se você relevar a parte que ele manda a mãe com meus filhos se você relevar a parte lá que ele manda despedaçar a mulher ao meio que tá grávida essas coisas assim se você relevar a morte de criança todas essas loucuras escravidão né essas coisas aí se você relevar isso a bíblia é engraçada pô a bíblia é um livro de comédia se você reparar da apocalipse mano você gosta do adoro apocalipse ele é foda porque é uma revelação de ninguém ninguém sabe de quem que é a revelação quer ver coloca aí apocalipse 1 primeiro versículo só pra você ver que interessante olha o balai de gato que aí tem gente pergunta pra eles de quem é a revelação apocalipse último livro do novo testamento último isso último aí aí mesmo primeiro versículo olha que lindo isso a revelação de quem que é Jesus Cristo não quem é que deu pra ele a revelação Deus aí vem a pergunta a revelação de Jesus Cristo peraí que Deus lhe deu para comunicar aos seus servos o que deve acontecer em breve não é isso? acontecer em? em breve nós estamos mais de dois mil anos e esse breve fica onde? e isso aí é que o tempo de Deus é diferente não, mas não tem como porque ali é determinado pras sete igrejas pras sete igrejas da Ásia Menor nossa, é isso aí hoje em dia não tem essas sete igrejas da Ásia Menor e igreja quando a gente fala não é uma estrutura construída não seria como por exemplo regiões que tem ali o grupo de pessoas as eclesias essas coisas assim ótima expressão ali pois o tempo está próximo que tempo é esse que está próximo depois de dois mil anos o tempo ainda continua próximo o tempo de Deus o tempo de Deus é quanto? vamos lá? não, não, não segunda Bíblia rapidinho segunda Bíblia segunda Bíblia não Pedro sabendo dessa preocupação como muitas pessoas estavam morrendo é o episódio de Pedro aí Pedro não, calma gente um dia para o senhor é como? mil anos e mil anos como um dia imagina as pessoas como que é Pedro? um dia para o senhor mil anos então lascou porque a gente não vai chegar até mil anos Pedro já extrapolou colocou uma hipérbole para as pessoas não imaginarem nisso porque se imaginar você não vai chegar a mil anos sim mas tem um problema quando ele está escrevendo ali ele está falando para as pessoas já se resguardarem já de se prepararem que o fim estava próximo aí olha só vamos colocar na mente do autor fazer exegésio quando o autor está escrevendo a carta ele está escrevendo por exemplo eu vou escrever uma carta para você e para você aqui ó o Sabino vou escrever aqui para vocês você ó Sabino se prepara aí tá que está próximo eu estou contando que é para a geração de Sabino ou é para o tatatatatatatatatatatatatara neto dele lá do futuro para a frente eu estou falando que é para vocês eu falo assim ó se preparem aí que está breve agora sim eu estou falando para os seus tatatatatara neto ou para vocês para nós então o autor ali ele está falando para as pessoas do tempo dele assim como o Paulo como o Sabino mencionou ele está falando assim ó nós hoje que ficarmos vivos não precederemos não precederemos os que dormes os que dorme os que estão mortos ou seja para ele ele ia ficar vivo para ver o arrebatamento para ver a ressurreição dos mortos, essas coisas então existem profecias o próprio Jesus, ele deu um prazo se você pegar aí Mateus 24, 34 ele fala assim, regueneia halte não passará esta geração o artigo re, ele está definindo a geração, esta pronome demonstrativo o esta é o próximo, é o presente e é o próximo da pessoa que fala e geração é um período mais ou menos ali de 40 anos como inicia o próprio Mateus falando de 40 40 gerações, não sei o que então ali ele está falando de um período que iria no máximo até o ano de 70 ué, e Jesus voltou? Não ele fala para o sacerdote, não fala sabendo que você verá o filho do homem vindo nas nuvens do céu de agora em diante vereis o filho do homem vindo sobre as nuvens com seus anjos com poder e grande glória a partir de agora desde agora apiarte em grego quando ele está sendo julgado Jesus tem uma parte que ele fala que é o seguinte eis que há aqui alguns do que aqui estão que não provarão a morte sem que vejam todas essas coisas acontecerem o que que era? via o reino de Deus e o julgamento via o reino dos andes aí a pessoa fala é transfiguração porra, transfiguração teve julgamento? entendeu? aí o que acontece? se você parar para ler esses prazos que a bíblia dá são prazos que eles dão como indefinidos mas com com tempo determinado não tem tipo assim vai ser no ano tal mas é tipo é dentro dessa geração vocês não terminarão de fazer os trabalhos não percorrerão a Israel sem que vejam essas coisas acontecerem entendeu? então é sempre coisa que é dentro do contexto de uma geração aí depois os outros autores vendo que estava morrendo um monte de gente ainda estava acontecendo foi botando não vamos mudar isso aqui e foi mudando vamos alterar isso aqui senão não vai colar mais e aí entra a contradição aí entra a contradição aí o crente fala assim não, mas Antônio mas no capítulo Paulo diz isso meu irmão eu sou ateu eu não tenho compromisso de harmonizar a bíblia não eu sei que são autores diferentes eu sei que são épocas diferentes contextos diferentes vocês que são crentes tem que harmonizar a bíblia aí vocês ficam nessa de por exemplo calvinista e as meninas já viu? um fala que é livre-arbítrio e outro fala que é predestinação por quê? porque a gente tem que harmonizar a gente tem compromisso com isso eu não tenho eu sei que é contradição eu sei que são autores diferentes de época diferente por isso que os caras falam que você é debochado os caras estão há milênios debatendo uma coisa que se soluciona de forma simples que é o quê? existe contradição na bíblia só que eles não podem admitir isso Sabino você vende livro pra quem mora em Nova York Carlos Reis Carlos manda já mandei pros Estados Unidos pra Suíça pra onde vocês quiserem eu envio é só entrar em contato comigo mas vem cá tem um pacote aí de desconto aí por causa da live aí tem, tem um pacote de desconto pacote de desconto vocês compraram meus seis vocês vão gastar novecentos das pilas mas falar que esteve aqui que assistiu vai pagar quinhentos nos seis viu? são seis livros são seis livros os seis saem por novecentos pilas mas eu faço seis por quinhentos mas qual o telefone? como é que a pessoa vai entrar em contato com o tio? ddd11996937519 senhores depois põe na live isso põe na live depois a gente deixa repete aí 11 ddd11996937519 repete ali pra ele ddd11996937519 cada livro seu quais são os títulos? em busca da origem do Gênesis trabalho do capítulo 1º até o capítulo 11º do Gênesis mais de quatrocentas páginas tem sobre o inferno existe também sobre isso como surgiu o novo testamento o aspecto histórico manual de exegésio uma crítica eu faço em Ezequiel 28 que diz todo mundo diz que atribui a queda de satanás prova que não foi meu primeiro livro que publiquei em 2009 agora está na segunda edição a farsa do dízimo tudo sobre o dízimo tenho também então manual de exegésio como surgiu o novo testamento em busca da origem do Gênesis inferno manual de exegésio eu falei está faltando algum e o tetagrama e o tetagrama sobre quem é o Deus da Bíblia qual a pronúncia desse tetagrama tinha esposa não tinha esposa tetagrama é a mesma coisa que o Deus é ou são pessoas distintas é a mesma coisa esse é só o livro do tetagrama foi o meu segundo livro que eu publiquei aleluia glória a partir de agora se você tem fé em Deus se você tem fé em Jesus se você está sentindo que essa palavra é para você se você sentiu verdadeiramente Deus tocar no seu coração se você decidiu que a partir de hoje o Espírito Santo vai descer em cima de você você vai vir aqui agora fazer um pacto com Deus irmão glória aleluia receba receba essa palavra chebe a santo badaia eu ia ficar milionário se clama eu ia ficar milionário não ia ter Ed Macedo não ia ter Ed Macedo não ia ter ninguém converteu a galera no chat aqui não ia ter ninguém meu irmão é pecado fazer isso aí velho maia se clama olha cara pecador caramba o superchat começou a bombar aqui aleluia vai de volta vai de volta jovem olá a todos vocês bom gente uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal assume o sininho para você receber as devidas notificações e você também pode obter mais conteúdo mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professorclavosabir.com.br tá certo? até a próxima sucesso tchau 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 tchau